Ai ai galera, eu consegui finalmente a minha primeira moto, olha só, é uma Akuma, muito da hora mano E agora eu tô aqui na cidade procurando a minha namorada, a Alequina, exatamente Então vai deixando o seu like e comenta aí embaixo se na sua casa tem uma ou mais de duas televisões Eita Preula! Errei o tiro meu amor, minha aranha do namorado Oi Harley, como você está meu docinho de cocô? Toma, para de atirar, para de atirar nos outros maluca Não, para, calma amor, eu vou parar, mas vem Amor, você esqueceu, eu sou um super herói, você é super vilã, eu não posso deixar que você acabe com a cidade Ai amor, pode deixar, você tem que me combater né Exatamente, então toma aqui maluca, toma, toma vilã, toma vilã, é isso que um herói faz com o vilão? Toma é maluca, toma aqui Toma, toma Alequina Toma, deixa eu te fazer uma pergunta amor Toma! Se eu emprestar, eu não consigo levantar Amorteceu, amorteceu, amorteceu Vai, faz a pergunta, faz a pergunta amozinho Ai, errou, trouxa! Errou! Toma! Ai, é um nojento! Vou parar com o curinha, é um peito Ó, fala com o Curinga não, hein, tu tá me traindo, hein. Por acaso aquela moto é sua? É minha senhora, e por quê? Tudo que é seu é nosso! AAAAAAAH! Não, ela vai roubar minha moto! Ela vai roubar minha moto! Não, 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 não! Ela vai roubar minha moto! Ela vai roubar minha moto! Toma! AAAAAAAH! Ai, meu Deus, deixa eu andar! Deixa eu andar! Sobe na cacunda, sobe na cacunda, sobe na cacunda. AAAAAAAH! Não! Não! Não, 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 não. Sobe! Ai! Não, 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 não! Sobe aí! Não! Ei, o que quero, ai, o que quero! Não! Não! Primeira deemas! NÃO! AAAAAAAAIs! Primeira deemas, homem, é minha! Perdeu, então! O que bateu? Não, 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 não! AAAAAAAA HASA! ACHEI! Tô por cima da tua moto! Que droga! Não, não! Se levantaram aqui! Ó, o grau! Ó, o grau! NÃO! O grau! AAAAAAAAi! Eu não consegui pilotar essa merda, vai lá pelota meu irmão. Chega Kelly, vem na garopa, vem na garopa. Que bunda feia, amor. Olha só amor, vou te mostrar uma manobra. Nossa amor, tá muito rápido amor. Cuidado! Amor! 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 Falei que eu não quero, amor. Olha só, olha o meu gostário olhando pra nós, vai ficar rindo de mim irmão. Você vai ficar rindo de mim! Ela tava rindo de mim. Explode essa merda de final dele. Ninguém vai rir de mim não, tá maluco? Vai, sobe a errada, sobe a errada. Pronto, vai. Vai ter cuidado, pelo amor de Deus. Olha amor, olha isso, olha isso amor. Que? Olha, olha, olha. Para de dirigir assim, para de dirigir assim. Mentaliza o X aí amor, pra tu ver como é que é. O que é isso? Tá me sarrando, amor. Uau! Olha amor, olha a monobra, olha a monobra. Ah! 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 Minha bunda! Ai, caí na piscina ainda amor! Amor, era só pra eu passar aqui retinho, mas deu errado. Cadê tu? Pera aí, eu tô aqui embaixo, pera aí, eu já vou subir aí. Não, tô indo aí, tô indo aí, fica tranquila. É, desce, eu tô na piscina então, deu um delício. Tá na piscina? Onde é a piscina? Aqui embaixo amor, você entra na porcaria piscina aqui ó. Ai amor, tô aqui. Ah! Não, amor, tô quase ganhando a piscina. Essa moto é uma bosta, amor. Não! Ai, você conseguiu fugir, você é muito rápido. Não, amor, você não vai destruir a minha moto, amor. Ah, não vou? Não! Não! Acho que eu não vou destruir. Não! Eu não vou destruir essa bosta aqui, que é uma porcaria! Ah! 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 Não! Cadê você? Eu tô aqui embaixo, olha, aqui embaixo. Ah! Cadê essa porcaria dessa moto? Tá invisível agora, maluco. A gente vai ver que eu ia burro pra tosse. Não! Cadê a moto? Cadê a moto? Eu perdi a moto. Ah, meu Deus. Aqui você, seu otário. Ah! 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 Achei a moto! Achei a moto! Cadê, 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 cadê? Aqui em cima. Ah, aqui essa merda! Babelha! Não! Ah! 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 Uou! Essa moto é incrível! Volta aqui que eu vou explodir ela! Eu vou vazar peito daqui, vou deixar a Alequina aí sozinha e vou embora! Tchau, Alequina! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Valeu a bobada! Uhuuu! Yeba! Eu adoro ser o Sonic e poder usar o meu carrão! Ai, meu Deus! Eu tô vendo explosões! Ai, caramba! Eu precisava tanto de uma namorada! A Amy Rose me largou pra ficar com o Sonic Super! E agora eu, o Sonic normal, estou sozinho! Forever alone! Ah! Nossa Senhora! Ah! 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 Hã? Alequina! Finalmente eu encontrei uma gata! Ei! Ei! Oi! Ai, que delícia! Ai, pare de me bater! Porque todo mundo quer me bater nessa porcaria! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Sua pilantra! Pra não falar outra coisa com o Pico! Ai! Para de me bater! Porque todos querem me bater! Eu vou fugir de você! Eu vou fugir de você! Porque você é uma peste! Você destruiu meu carro que demorou um ano pra conseguir conquistar! Sobe aqui o seu baixinho do meu! Ai! Você pula alto demais! Aaaaaaah! Vem aqui me pegar então! Vem aqui me pegar então o baixinho! Odeio! Homens periquentos! Olha só! Oh, Harlequina! Eu quero uma namorada nova! E já que você destruiu meu carro, você está me devendo uma, hein? Olha pra minha cara! Eu dei o cara de cadela! Deixa eu ver! Quem? Toma aqui então, maluco! Deixa com os meus sentimentos, seu atalilhado! Deixa com os meus sentimentos! Sabe que eu vou fazer? Eu vou te dar um tiro na boca, seu preto! Por isso de merda! Eu vou cair daqui de cima! Eu vou cair daqui de cima! Eu vou cair daqui de cima! Aaaaaaaaaah! O que é que eu caí! Eu caí, amor! A bombeira atropelou no bombeiro! A bombeira! Cadê o bombeiro? Atropelou outra! Ah, mas eles são incapazes! Sabia que eles são incapazes? Ai, tirei na bunda dele. Amor, agora eu vou fazer uma dúvida aqui, ó. Amor, eu vou te chamar de amor porque eu odeio o Homem-Aranha. Cadê você, Riquinha? Tô aqui atrás de você, obessa. Ai. Um orice de merda. Quer namorar comigo? Um orice de merda. Um orice de... Quer namorar? Não sei não. Só se você cair de... Assim, ó. Cair em cima desse negócio. Ai, pera, pera, deixa eu ver. Tem que cair em cima do coiso amarelo. Assim, ó. No rag doll. Cadê? Ai, no rag... Ai, quase que eu caí. Uou, de primeira. Agora você conseguiu. Parabéns, meu amor. Agora eu duvido você entrar... Né, por favor, toma aquela sem beijo por enquanto. Duvido você entrar dentro desse lixo. É impossível ele estar lacrado, né? Quer ver? Ele está lacrado, mas eu vou entrar. Quer ver? Ó, ó. Ó, como que eu entro, amor? Pronto. Tô aqui dentro, ó. Alba, peraí. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se consigo. Pronto, amor. Entrei. Uou, eu estou aqui dentro. Estamos aqui dentro. Uou. Amor, é que lugar ótimo para a gente se beijar, amor? Pronto. É para pensar escondido na área. Amor, olha só. Será que se a polícia vir atrás da gente, a gente estiver aqui dentro? Já era. Ele não põe aqui a gente. Ele não pega, deixa eu ver. Deixa eu chamar os policiais aqui para pegar nós. Eu chamei também. Vamos ver. Eu vou chamar também, minha delícia. Vem atrás de mim, ô policiada. Está jogando granada. Credo, a gente vai... Você perdeu aqui, ô desgraçado. O que é que está saindo aqui? Ah, perdeu não. E as polícias estão atrás de nós, não estão encontrando. Eles não vão achar de jeito. Eu saí. Eu saí, droga. Entra de novo, seu besta. Eu não consigo... Ah, eu também saí, pelo amor de Deus. Entra no caminhão do bombeiro. Entra, entra. Peraí, 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 eu já vou entrar. Tá vendo que eu não aguento me acerta essa água não, que eu não quero tomar banho, hein? Hein, delícia. Ai, cuidado, hein? O que eu vi vai lá? Corre, amor, corre. Toma isso, as polícias. Acaba. Pronto, amor, eu sou só namorada. E a gente tem que falar, pobre, aranha, ele é um bosta. O meu aranha é um bosta. Isso mesmo, delícia. Meu Deus, ele tira dessa merca. Vou tirar a polícia aqui, pronto. Liei para o Leicester. Ligou para o Leicester. Mas quem é o Leicester, meu amor? O que é isso? É por acaso da namorada? Não, é um amigo meu que ele pode tirar a polícia para mim. Ai, ele é um Deus. Ai, meu Deus, eu queria encontrar esse Leicester. É. Ah, mas aqui, o Alec, nem se o meu aranha ver que eu roubei a namorada dele, o que vai acontecer? Ih, vai ter uma pistola que eu quero te bater. Ai, meu Deus, não pode ser. Então, melhor eu fugir antes que seja tarde. Ai, 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 caramba. Eu vi, a Alecina me ligou falando que tinha traído. Eu... Me bateu. Ai, doiu, meu caramba. Mas, olha. Eu vou acabar com você, você rouba a minha namorada, vagabunda. Ai, minha puta. Não, 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 porque você está me batendo. Porque você está me batendo. Não, não, não. Porque você não está me batendo, não. Porque você não está me batendo, não. É o sequestro. Sobe na moto, sobe na moto. Isso aqui é o sequestro. Sobe na moto. Não. Tá bom, pera. Sobe na moto. Calma, calma, eu vou explodir. Calma, calma. Sobe na moto, sobe na moto, sobe na moto. Vai. Aqui, ó. Já era, meu irmão. Acabou pra tu, acabou pra tu, só. Acabou pra tu. Tá bom, tá bom, tá bom. Acabou. Acabou. Ok. Vai. Isso aí. Ah, é, seu otário. Roubei tua namorada, agora eu vou roubar sua moto, seu merda. Acabei com ele. Prontinho, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí, ó. Ah, tá vivo, ele tá vivo. Ai, não acabou ainda não, tem que matar ele. Vai bem. Sonic. Tô escondido, filha da mãe. Você não vai me achar nunca. Eu sou morrido mais rapidinho. Vai tomar na unha, filha da mãe. Cadê ele? Ali, ele tá ali. É a minha chance. Ah, sua chance é nada, irmão. Vem cá. Toma. Foi. Acabei com ele. Só pra confirmar, mano, pinta. Já entrou com meu namorado, seu safado. Valeu, galera. Todo mundo que curtiu o like aí, deixa o like, se inscreve, compartilha. E eu tô no canal do Steve, you and I games. Tamo junto e até a próxima. Valeu, falou e faz. Tchau, tchau, tchau.